Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Hoje temos um vídeo super especial para vocês. Vamos explorar juntos um fascinante relato do espírito Humberto de Campos sobre sua visita ao planeta Marte, extraído do livro Novas Mensagens, através da mediunidade do querido Chico Xavier. Você vai se surpreender com as revelações e ensinamentos que ele traz. Então, não perca essa incrível viagem interplanetária. Lembre-se de curtir, compartilhar, marcar seus amigos e salvar este vídeo para rever sempre que quiser. E, é claro, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos espirituais e inspiradores. Vamos nessa juntos? Aperte o play e vamos começar! O planeta Marte Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de New York. Máquinas poçantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélion, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Ante os meus olhos etiônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da Terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal, em suas fases mais grosseiras. E chegamos ao fim de mais um vídeo incrível! Esperamos que vocês tenham se emocionado e aprendido tanto quanto nós com o relato do espírito Humberto de Campos sobre sua visita ao planeta Marte, trazido a nós pela mediunidade de Chico Xavier. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, marcar aquelas pessoas especiais que também se interessam por esses temas, e salvar o vídeo para assistir de novo quando quiser. E, claro, se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos espirituais e inspiradores. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Paz e luz a todos!